Fala rapazeira, tranquilo? Como é que cês tão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, com certeza que tá cansado de saber, e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre uma tendência que já existia e agora tá voltando, que é a meia por cima da calça no estilo streetwear. Bora lá! Esse estilo do streetwear aí já foi usado algumas vezes, há uns tempos atrás, e cada vez mais hoje ele tá ganhando um espaço, cara. A gente vai trocar uma ideia aí sobre como você pode utilizar, com que peças, e principalmente várias inspirações aí pra você conseguir montar sua composição, se é a sua vibe do estilo streetwear, e se você também gostar aí dessa pegada, fechado? Mas antes que a gente entre nesse assunto, já peço pra você aí que me dê aquela moral e faça aquela paradinha que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Que curtir, compartilhar, comentar, e claro, não deixa aí de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar com o Kevin de novo, você fique sabendo, receba aquela notificação. Também não esquece de seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto da Nude Man, e também acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado. Vamos parar de enrolação e partir aí pra essa dica. Então, em que situações aí, com que peças você consegue utilizar essa pegada do streetwear, cara? Basicamente, você vai precisar das duas principais calças do estilo, então se você já tem ele, você provavelmente vai ter alguma das duas. A primeira é a boa e velha ali, calça de moletom, e a segunda é a calça cargo, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que recentemente ganhou muito aí a moda, tanto o street quanto o estilo moderno, mas principalmente a pegada mais street. Se você tiver a calça de moletom, que seja jogger, ou que tenha pelo menos aquele elásticozinho no tornozelo pra dar aquela frinada, vai ser melhor, já que a cargo também já tem esse estilo, cara. E basicamente, você vai utilizar uma dessas duas calças, que tem esse elástico e vai conseguir prender um pouco mais na sua canela, a sua calça, vai pegar uma meia de cano alto ali, preta, branca e tudo mais, e colocar ela por cima da calça, então o elástico ali da jogger que você tiver de moletom, ou do elástico da cargo, vai ficar por baixo da sua meia. E aí, basicamente, você vai conseguir fazer esse estilo. Você consegue também fazer com algumas outras calças, como por exemplo, uma calça mais de tactile, ou até uma calça jeans, uma calça talvez ali jogger que seja de sarja, por exemplo, você vai conseguir utilizar também, mas já que ele tem uma pegada bem específica pro street, é mais secundário do que você utiliza essas duas peças, né? Pra combinar com esse estilo, na parte de cima, você vai também utilizar as mesmas pegadas que você já tá acostumado no street, que é a boa e velha camisa oversize, lembrando sempre que se sua calça tiver muito volume, então cuidado pra você não passar do ponto na camisa e ficar muito largo, acaba ficando estranho, então dá uma equilibrada. Aí você pode utilizar ali aquelas famosas pochetes transversais, que fica bem legal, mas a gente acaba utilizando com esse estilo também o chapéu bucket head, aí é aquela pegada que você vai incrementando com acessórios, mas basicamente, você tendo ali uma camisa oversize, um pouquinho mais volumosa, uma jaqueta às vezes bomber de moletom ali, ou uma jaqueta collage, fica bem legal também nesse estilo, vale a pena você testar, cara. E na parte de baixo ali do calçado, você tem duas opções principais. A primeira é utilizar ali um sneaker um pouquinho maiorzinho, mais robusto, aquela pegada dos easy, daqueles tênis mais esportivos que fica melhor, já que é um ski suitwear, é uma pegada mais robusta. Você vai estar utilizando ali uma calça com mais movimento, um moletom, um cargo que tem muito movimento, é bem volumoso, não é legal utilizar um tênis muito baixinho, então quase sempre, utiliza aí um sneaker um pouquinho mais largo. E a segunda principal opção, que aí já é você mesclar com uma outra tendência, que já vem vindo ali de outros anos, é utilizar o chinelo ali, aquele chinelo slice on, aquele chinelo de tira, e aí já está bem alto utilizar esse chinelo com meia de cano alto, já com bermuda, você vai só, ao invés de usar a bermuda, colocar a calça e, como eu falei, colocar ali a meia por cima, que também fica bem estiloso. Claro que ali, por causa do chinelo, que aí já é bem mais casual com o sneaker, talvez em algum ambiente que você for utilizar, não vai dar tão certo. Então, avalia bem para onde você está indo, para saber se vai utilizar ali um sneaker, ou se vai utilizar o chinelão mesmo, que fica bem legal. Tirando esse estilo mais básico, aí do street, já tem algumas variações de estilo, com a pegada um pouquinho mais moderna, que também já está utilizando essa meia por cima da calça, mas ainda é bem pouco, então assim, tirando esse estilo principal, tem a possibilidade de, ao invés de você utilizar essas pegadas mais street mesmo, como eu falei, a camisa oversize, de a calça cargo e tudo mais, tem a opção de você utilizar calças um pouquinho mais ali, rentes ao seu corpo, até calças jeans, por exemplo, e aí fazer essa mesma pegada. E nesse caso, o sneaker que você usaria, não seria um tão robusto, nem com chinelo, aí seria um tênis mais normal mesmo, um pouquinho mais baixo ali, mais fininho. Mas, como eu falei, o tradicional mesmo, o que mais está em alta, é a pegada street, desses estilos todos que eu acabei de falar. Para você entender um pouquinho mais o que eu estou falando, eu vou mostrar aqui agora, várias fotos de inspiração para você. Se liga aí. E aí rapaziada, curtiram as fotos? Só uma última dica, antes de finalizar o vídeo, cara, que para você tomar bastante cuidado, com o volume de calça que você vai utilizar com esse estilo. Porque como a meia de cano alto, ela vai acabar funilando bastante ali, a sua proporção, porque já que você vai colocar ela por cima, ela vai apertar bastante, vai ficar bem mais fino. Se você utilizar uma calça que é muito comprida, e você vai ter que puxar muito ela, para colocar a meia, pode ficar com muita dobra, ficar estranho. Ou também, se você não fazer esse negócio de puxar muito, você pode colocar a meia por cima de muito pano, e aí a meia que vai ficar estranha. Então aí vai acabar estragando um pouco o seu estilo. Então toma bastante cuidado, principalmente se você tem aí, a canela não tão grossa, que às vezes pode ficar muito estranha, uma meia bem, uma canela bem fininha com a meia, e aí depois, dando muito volume com a calça, já que ela está muito acumulada ali, com o colar que você puxou ela um pouquinho. Então a proporção vai ficar super estranha. É claro que é normal ela ficar um pouco mais comprida, e depois afunilar, essa é o real objetivo. Só toma cuidado com esses excessos, que talvez não fique tão estiloso, fechado? Rapaziada, foi esse videozinho bem rápido para vocês aí, com muitas inspirações, essa pegada aí com a meia por cima da calça. Se tem alguma dúvida, algum comentário, alguma informação aí, alguma combinação que eu não falei, pode colocar aí embaixo no YouTube, vamos trocar essa ideia com todo mundo. O ideal é que realmente a gente troque ideia com todo mundo, vocês aí também, acabem ajudando os outros, para a gente formar essa comunidade da hora entre a gente, fechado? Como fala no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, aquela paradinha toda, e também seguir nossas redes sociais, todas as minhas contas, da Nudebem, e também acessar nosso site, para conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, tem muita coisa bem legal lá, com o assunto de cosméticos masculinos, principalmente, temos a nossa linha própria, que a gente lançou recentemente, essa linha de barba, shampoo, balme e óleo para barba, temos o nosso sabonete íntimo, mas olhando também aqui, ao meu lado, e já tínhamos os nossos outros dois produtos, que é a nossa pomada mudadora para cabelo, e o nosso Elixir para crescimento de barba, fechado? Como sempre falo aqui no finalzinho do vídeo, a gente, além dos nossos vídeos aqui tradicionais, de quinto e sábado, a gente faz o nosso podcast próprio, toda terça-feira, às oito e meia da noite, cara, a gente faz no YouTube, e depois a gente distribui para as plataformas de podcast, então se você nunca assistiu, ou ouviu, ou escutas anteriores, ou escutas anteriores do seu corre do dia, se você curtir, vai lá terça-feira, oito e meia da noite, prestigia a gente, ao vivasso, manda sua pergunta, que a gente responde todo mundo, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu! E aí